Bom dia, meu nome é Samuel, faço parte da engenharia da Octagon. Nós estamos aqui diretamente da Feira Plástico Brasil de 2023, apresentando os produtos novos da Octagon. Aqui nós estamos com a nossa nova geração do GPA, que é o nosso equipamento de laboratório para medição do perfil de espessura de filme plástico. E o que nós estamos trazendo de novo nesse equipamento é a tela touch aqui integrada, então não é mais necessário você ter o computador separado no laboratório, já está tudo aqui. Então é mais facilidade também para o operador conseguir utilizar o equipamento. Nós temos uma base, um suporte novo para o sistema aqui que é mais ergonômico, de mais facilidade e praticidade da operação. Assim como essas chapas aqui de suporte, se você tem um filme plano, fica mais fácil de medir. Assim como a gente pode fabricar esse suporte de diferentes tipos, de acordo com o filme que precisa ser medido. Esse sistema conta com dois sensores para medição da espessura, um é o micrômetro e outro é o sensor capacitivo. Quando o filme é medido aqui, os dois sensores medem ao mesmo tempo. Então o primeiro passo seria a fixação do filme, como eu já expliquei anteriormente. E o segundo passo é você colocar somente duas medidas. Você precisa saber qual é a espessura programada do filme, e qual é o comprimento total da amostra. Colocando somente esses dois valores na tela, você já pode dar o play e o sensor vai começar a fazer a medida de forma automática. Eu vou mostrar aqui agora, só clicando no play aqui. E automaticamente o sensor já começa a fazer medição e nós vamos vendo a curva sendo feita aqui. É possível você identificar exatamente qual é o ponto sendo medido em relação à sua extrusora. Então, por exemplo, aqui nós temos 32 segmentos, representando, por exemplo, 32 parafusos do cabeçote. E com isso a gente consegue relacionar, identificar onde que estão os problemas na extrusora e corrigir esses problemas. Assim como também realizar o controle de qualidade dos filmes, das amostras, emitir um laudo, um certificado para cada cliente que compra esse filme. Então, são essas as funcionalidades, um para otimizar e melhorar o processo, otimizando e identificando os erros da extrusora da máquina, assim como fazer o controle de qualidade do filme. Aqui é muito interessante também na tela aqui do gráfico cartesiano, a gente consegue ver exatamente as medidas realizadas pelos dois sensores, como eu expliquei. Então, são vários pontos que a gente consegue ver nessa curva, que são os valores medidos pelo micrômetro, que ele faz a medição absoluta do filme, quando ele desce ele mede essa espessura. E a curva completa, todo esse gráfico, é a medição realizada pelo sensor capacitivo, e ele mede realmente milímetro por milímetro. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui, eu tenho 1340 valores, e o comprimento do meu filme, da minha amostra, é de 1340. Então, o meu sensor capacitivo, ele mede realmente milímetro por milímetro, e assim eu tenho uma enorme precisão no controle de qualidade do meu filme, que significa exatamente onde estão os meus problemas. E aí Legenda Adriana Zanotto